Meu nome é Diogo, tenho 19 anos, moro em Trezinhos e dia a dia. Meu nome é Beatriz, tenho 18 anos, também moro em Trezinhos e sou namorada do Diogo. Esse é o segundo carnaval que está sendo juntos e nós sempre fomos em blocos, shows, bares, na nossa cidade mesmo e nunca fomos num retiro de carnaval, essa é a primeira vez. Fala galera, começamos a nossa caminhada até a Canção Nova, começamos a pegar a estrada já, fizemos primeiramente a nossa oração e que possa dar tudo se há, até lá. Música Alegria 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 Cantar a beleza da vida Louvar a Deus maravilha Eu quero ver se é no céu Alegria Música